E aí pessoal, olha os carneirinhos, olha que lindo, olha lá mamando, tem um pintinho pessoal, tem um pintinho, olha lá, olha os carneirinhos mamando, olha os carneirinhos mamando, tem um monte de pintinho, olha lá eles mamando, olha lá os carneirinhos mamando, tem um monte de pintinho aqui, tem um monte, não precisa de um monte, esse come casca de laranja também, olha aqui, olha pessoal, o pintinho, olha o pintinho, tem um marrom, olha pessoal, olha, passa a mão ali lá, vê se consegue passar a mão ali, não, assim não, esse não escorre, que bonitinho, né, pois ele escorre, não consegue fazer corinho, E aí E aí E aí E aí E aí Só tá quente Mas que é uma graça, é, né? Hum, olha que bonitinho E a abelha Não consegui pegar nenhum Pra você passar a mão Eu? Eu não consegui pegar Eu também não É difícil Aí pessoal, segurei a cabritinha pro meu filho Passar a mão no filhotinho um pouquinho Mas o bicho é brabo Aí eles estão Vem beber água Olha o tanto Mas que ele pequenininho O bichinho é uma graça, né? Vem tomar água também Vem pra cá Tem mais uma vez, ó Eu tô chamando de jantar É isso aí pessoal, fico com Deus aí Tchau E aí Eu tô ficando quieta É brabo Boa tarde pessoal Vou pegar uma carneirinha aqui para o meu filhote passar a mão, vem aqui perto da cabeça dela Passar a mão nela, para o meu filho passar a mão nela, mas a bichinha é braba Passar a mão nela, aproveitar que o pai está segurando Passar a mão nela, ela quer ir embora Passar a mão nela, meu filhote está passando a mão na cabritinha A bichinha está querendo fugir Não, não vai! Segura, segura Vou pegar ela de pau Vou pegar ela de pau Vou pegar ela de pau Ah, risa! Vou pegar ela de pau